Olá, sejam bem-vindos à primeira mini-aula que eu vou criar aqui para o canal do YouTube, com o principal objetivo de transmitir conceitos básicos para a agricultura, de forma simples, como uma espécie de pequena aula onde serão transmitidos os conhecimentos e os conceitos essenciais. Além de falar nesta primeira mini-aula, que espero que vocês gostem e digam-me depois também nos comentários qual foi a vossa opinião e se foi útil, além de falarmos dos segredos para regar corretamente, vamos também falar sobre alguns dos principais métodos de rega utilizados e que, consoante as características que vou dar a cada um deles, vocês que estão a assistir a esta aula, possam optar pelo melhor método de rega adequado à vossa situação. Para quem não me conhece, eu chamo Rosa Moreira, sou a criadora e gestora de conteúdos aqui do projeto Cientista Agrícola, que começou inicialmente por começar com o blog e depois com as redes sociais associadas e mais recentemente o projeto migrou para o canal do YouTube por eu acreditar profundamente que os vídeos, a criação de conteúdo em formato vídeo pode, no fundo, alcançar mais pessoas, até porque existem muitas pessoas que não gostam de ler e que aprendem mais facilmente se virem imagens, se ouvir e escutarem o som. E, por isso, vou tentar, ao longo das semanas, e vou criar uma playlist que é dedicada a pequenas mini-aulas, onde eu vou dar e vou apresentar algumas, fazer umas apresentações em estilo PowerPoint e vou apresentar a vocês como se nós estivéssemos numa sala a conversar e a transmitir conhecimento. Espero, então, que gostem. Então, como vocês já devem ter visto, até pelo título da apresentação, hoje vamos falar de quais são as principais regras, os principais segredos para regarmos corretamente as nossas plantas e as nossas culturas. Certamente muitos de vocês têm culturas em casa, têm um terreno em casa, uma horta ou um jardim, ou querem iniciar como agricultores, horticultores, na vossa varanda, no vosso terraço, querem produzir os vossos próprios alimentos, terem o prazer de olhar para as vossas plantas e devem ter algumas dúvidas de qual será a melhor forma para regar, de forma que nós consigamos otimizar todo este processo e conferir a saúde e a qualidade que as nossas plantas necessitam e os nutrientes que, através da rega, elas vão receber. E, portanto, este vídeo será, assim, para dar noções básicas sobre esta temática da rega. E, antes de mais, antes de falarmos propriamente nas regas ou nos segredos da rega, é importante salientar o quanto a água é importante e, de facto, ela é um elemento primordial e até porque a água, através da rega, através da utilização de água, é fundamental, pois vai conferir os nutrientes necessários para que a planta consiga, no fundo, sobreviver e ter, no fundo, todas as substâncias que necessita para crescer e desenvolver de forma saudável. No entanto, temos de ter em atenção, e certamente vocês devem estar fartos de ouvir, que devemos poupar água. E é essa poupança de água e esse equilíbrio que nós devemos também trazer para as nossas culturas e para os nossos terrenos. E, portanto, devemos regar de forma equilibrada, ou seja, não devemos regar demais, nem devemos regar menos, porque cada planta tem as suas necessidades em termos hídricas e devemos, antes de instalar qualquer cultura, devemos investigar um pouco se é uma planta de climas secos, se é uma planta de climas úmidos e adequar a nossa rega a essas realidades. E, portanto, nesta mini-ala, vamos falar, então, de quais são as melhores formas de regar, os segredos e, de forma também, não desperdiçar este recurso que é tão precioso e indispensável à vida no nosso planeta. Um dos primeiros segredos é, talvez, que eu quero falar e é, talvez, um dos principais e os que vocês devem prestar mais atenção, é o momento do dia em que regamos as nossas plantas. E eu costumo dizer, e sempre que possível, nós devemos regar da parte da manhã. E porquê? Então, um dos melhores conselhos que posso dar, e vocês também podem acompanhar aí no texto, é regar as suas plantas sempre que possível da parte da manhã. Pode também regar ao meio-dia, mas, no entanto, o efeito que espera que a rega tenha nas suas plantas pode não ser notado, pois é ao meio-dia que existe, normalmente, maior pico da temperatura e, portanto, a água vai evaporar mais facilmente e mais rapidamente. Poderá também regar à noite, mas também pode não ser uma boa ideia, uma vez que a água vai se manter sobre as plantas e sobre as folhas durante várias horas e, visto que as temperaturas estão mais baixas e também visto que esta vai se manter durante mais tempo, durante o período da noite, pode originar várias doenças devido ao excesso de umidade. E, portanto, o melhor momento que você pode optar para regar as suas plantas é, logo de manhã, quando acorda, regar as suas plantas, para evitar assim que a água evapore rapidamente e assim não tenha o efeito que necessita e também para evitar também o aparecimento de doenças de fungos devido ao excesso de umidade. Revolado o primeiro segredo, é importante falarmos do segundo segredo, a segunda regra, que é não regar as suas plantas quando estiver vento, uma vez que o vento revela-se um intruso, dado que não permite ou dificulta que as partículas de água cheguem ao local que é suposto e vai, então, deslocá-las, evitando assim que a água consiga penetrar no solo e nas culturas, ou seja, vai haver um desperdício de água e a eficiência da rega que se pretende não vai ser alcançada. Por outro lado, quando o regar, se regar, quando e se regar o seu solo, quando estiver vento, pode originar um solo seco devido ao desperdício da água e a obrigação de ter que regar novamente, uma vez que a última rega não foi eficiente e não teve o resultado esperado. Portanto, evite regar, recapitulando, evite regar as suas plantas ao meio-dia e à noite, ou por exemplo, amanhã, e evite regar quando tiver condições climatéricas adversas, como, por exemplo, uma situação muito ventosa, uma vez que o vento é um inimigo da eficiência da rega nas suas culturas. Por outro lado, deve ter em atenção a frequência com que rega as suas plantas e, por isso, deve regar sempre que for necessário, mas não deve estar sempre a regar continuamente e, portanto, deve avaliar, olhando para a sua planta, se esta está a necessitar de água ou não. Pode olhar para os sintomas, como, por exemplo, a coloração das folhas ou até mesmo fazer o teste do dedo. O teste do dedo, como tal como o nome indica, é colocar o dedo no vaso ou no solo e verificar, ou colocar o dedo, se a terra vier agarrada ao dedo e ficar no seu dedo, significa que existe umidade ainda no solo e poderá não ser necessário regar. No entanto, se coloca o dedo e a terra continua lá, ou seja, não vem nenhum vestígio com o dedo, é um bom sinal de que a terra está seca e que é necessário regá-la. E, portanto, a frequência e a quantidade de água que vai regar por semana, eu costumo dizer que não é necessário regar todos os dias, aliás, deve-se evitar regar todos os dias, a não ser que estejamos em umas condições climatéricas muito extremas, em termos de calor, ou também dependendo de ser uma planta que necessita de muita água, até nas primeiras fases de desenvolvimento. Mas, eu considero que, antes de, no fundo, estudar qual será a frequência e a quantidade de água a aplicar nas plantas, deve ter em atenção fatores como, por exemplo, o tipo de solo, o céu arenoso, o céu argiloso, o tipo de planta e as suas necessidades, até as condições meteorológicas. Por exemplo, se estivermos numa altura em que o clima é muito chuvoso, é óbvio que não vai regar, até porque está a desperdiçar a água e está a associar a esta tarefa mais custos associados. No entanto, e deve também, como eu disse, observar de forma regular os sintomas e os sinais que as suas plantas lhe dão. Por exemplo, se observar as suas plantas e vir que as suas plantas estão murchas, secas, e, essencialmente, estes fatores se verificam na fase inicial de desenvolvimento e crescimento das plantas, então, é uma altura e um sinal mais que claro que deve regar. O último segredo, o último cuidado que venho aqui transmitir é que deve ter cuidado com a frequência das regas e com a profundidade com que as aplica. A frequência das regas, estou a falar do número de vezes que rega a planta, quer por semana ou até muitas vezes por dia. No entanto, o que eu considero e o que eu aconselho é a regar com menos frequência, ou seja, menos vezes, e apostar numa rega mais profunda. Ou seja, este é um aspecto que, ao regar de uma forma mais profunda, assegura de forma mais eficaz que os níveis de umidade necessários são assegurados para um solo saudável. Se fizer uma rega superficial, provavelmente a água, e se tiver muito calor, a água não vai chegar às raízes e não vai ser absorvida pela planta. E, portanto, regue menos vezes e com uma profundidade mais saliente. De forma assim, a garantir que a umidade é assegurada. No entanto, se optar por uma rega mais superficial, que eu, como disse, desaconselho, o que vai acontecer é que a água vai ficar mais à superfície, como é óbvio, provavelmente nem vai chegar às raízes, dependendo da quantidade que aplicar, e vai também evaporar-se mais facilmente. E, portanto, é muito importante reter, e é uma ideia que vocês devem reter, que uma rega em profundidade acaba, não só por promover a deslocação da água até às raízes das plantas, para as zonas do solo ainda mais profundas, e esta é a situação ideal, uma vez que é exatamente nessas zonas mais profundas do solo, que a umidade é armazenada durante mais tempo, e assim consegue criar uma boa reserva da mesma, até para alturas em que esta possa ser necessária, que você, até por algum esquecimento, se esqueça de regar, a planta tem ali uma reserva onde vai buscar a água e os nutrientes que necessitam. E, antes de terminarmos, eu disse no início do vídeo que teríamos um bónus, que era falar dos principais métodos de rega. E, então, eu posso falar destes principais métodos de rega e destacar, essencialmente, três. A rega de superfície, ou seja, que é feita normalmente por gravidade, a rega por expressão, que como o próprio nome indica, é feita por expressores, e a rega localizada, também designada como micro-rega, que vocês vão saber mais à frente o que é que caracteriza. E o que é que diferencia estes métodos de rega? Como vocês estão a ver aí, o que diferencia, essencialmente, a forma como a água é aplicada no solo. E vamos, então, ver, nas próximas slides, como é que esta é aplicada no solo, consoante o método de rega que estamos a falar. Então, comecemos, então, pela rega de superfície. A rega de superfície, neste tipo de rega, a água escorre à superfície e vai infiltrando. Neste tipo de casos, o escorrimento da água é condicionado pela geometria e pela forma do solo e pelas características do solo. Ou seja, a água é infiltrada, consoante o tipo de solo que estamos a falar e que está relacionado com a sua cultura. É um método muito utilizado, principalmente em grandes culturas, e 80% das áreas regadas do mundo utilizam este método. Este tipo de método, de que é a rega de superfície, não utiliza qualquer tipo de processo de bombagem, ou seja, não precisa de uma bomba para bombear a água, exceto para colocar a água à superfície do terreno. E, por exemplo, neste tipo de rega de superfície, estão incluídos sistemas de rega, como, por exemplo, os canteiros, através do processo de alagamento, os sulcos e as faixas, que é um método pouco utilizado e é um processo mais de infiltração, as regadeiras de nível, que também não é muito utilizado, mas que são alguns exemplos de... não é muito utilizado aqui nesta zona, mas que são alguns exemplos de métodos de sistemas de rega que estão incluídos na rega de superfície. Temos aqui uma imagem que ilustra perfeitamente o que é um sistema de rega por sulco. Então, vocês estão a ver aí, temos aí essa espécie de... com cavidade alta, com elevação, que são os sulcos, e depois a água passa pelo meio, a água passa pelo meio, fica no sulco, fica ali alojada, e serve também para... a água ficar aí alojada, serve também para ter ali uma reserva de água e servir então de... para suprimir as necessidades das culturas. Depois temos a rega por aspersão. A rega por aspersão é, no fundo, um tipo de rega em que a água é fornecida ao solo sobre a forma de chuva. Esta forma de chuva é conduzida sobre a forma de pressão, o que implica um consumo de energia, e é necessário também uma rede de tubos para que conduzam a água até aos aspersores. Neste tipo de sistema de rega, temos... é constituído essencialmente por uma bomba, que é acionada por um motor e que faz bombear a água pela tubagem, até... pelas condutas, até aos aspersores. Temos as condutas principais, as secundárias, temos os aspersores e as rampas. Neste tipo de rega por aspersão, é importante salientar que existem dois sistemas de rega por aspersão. Os sistemas estacionários e os sistemas móveis. Como o próprio nome indica, os sistemas estacionários são aqueles que permanecem numa posição fixa enquanto fazem a aplicação da água. Já os sistemas móveis é aquele tipo de sistema em que a água é aplicada enquanto os aspersores ou as rampas sobre os quais estão a ser montados se movimentam. A rega por aspersão, e se vocês vivem numa zona onde têm próxima cultura de milho, é um tipo de rega muito utilizado, embora que ultimamente já se tenha adotado muito também rega por fitas, mas esta como vocês estão a ver, embora esta não seja a cultura de milho, mas como vocês estão a ver, a água cai sobre as culturas como se fosse uma chuva e é bastante eficaz e cai com uma grande frequência de adotação. E é também um dos métodos mais utilizados. E por último, a rega localizada, também designada por micro rega, é uma rega que consiste, que sob pressão, em que a água é aplicada apenas nas zonas do solo em que se desenvolvem as raízes das plantas, ou seja, é uma rega localizada. Quando se aborda este tipo de sistemas de rega, podemos classificá-la em quatro categorias, ou seja, sistemas de rega dentro da rega localizada e que permitem, assim, no fundo, aplicar a água a água da rega apenas numa determinada zona de forma muito localizada. E, portanto, podemos falar neste tipo de rega localizada em quatro tipos. A rega gota-a-gota, que é talvez as mais conhecidas, em que é realizada por gotejadores, temos a microexpressão, em que os emissores da água são microexpressores, temos a rega por jorros, em que os emissores são jorradores, não é tão utilizada, e temos uma rega subsuperficial, em que os emissores da água são enterrados em rampas que estão enterradas abaixo da superfície do solo. Como vocês podem ver aqui, temos uma imagem aqui do site Marketing Agrícola, em que demonstra perfeitamente o exemplo de rega gota-a-gota, que é um exemplo de rega localizada, tal como falei. E, antes de terminar, devemos estar a perguntar como é que podem aumentar a eficiência da rega. Bem, como é que nós poderemos tornar a rega mais eficiente? Por um lado, devemos modificar as culturas instaladas ou adequar as variedades consoante os métodos de rega que escolheu. Ou seja, nós primeiro temos, tal como eu disse, e o planeamento é fundamental, é nós, consoante o tipo de rega de cultura que nós escolhemos, percebermos as suas necessidades de água, percebermos quais são os métodos mais utilizados e de que forma é que a planta aproveita a água e como é que nós poderemos satisfazer as suas necessidades hídricas. E, portanto, é um dos fatores essenciais é nós estudarmos as necessidades hídricas da planta e, consoante isso, vermos qual é o método mais eficaz e mais utilizado e mais eficiente para esta cultura. Por outro lado, e visto que, como eu disse no início, a água é um bem cada vez mais escasso, pode ser uma boa oportunidade e alternativa nós aproveitarmos para regar as águas residuais urbanas que, desde que estejam previamente tratadas, podem ser uma boa alternativa de fonte de água para aproveitar para regar as nossas culturas. Tal como disse também, as necessidades hídricas e nós estudarmos e avaliarmos quais são as necessidades hídricas das culturas antes de as instalarmos, pode fazer toda a diferença. Uma vez que vai, por um lado, tornar todo o processo mais eficiente, vai poupar-lhe o tempo e também dinheiro. Por outro lado, fazer um calendário, calendarizar a rega, é muito importante. Mais uma vez, saber e estudar o ciclo cultural da cultura, perceber quais são os pontos críticos dessa cultura, quais são os pontos críticos onde mais vamos precisar de água, é fundamental para tornarmos a nossa rega mais eficiente. Ou seja, devemos pensar quando é que eu devo regar, quais são os momentos essenciais mais críticos, quais são os momentos em que a nossa planta necessita de mais água e que nós devemos, por isso, estar mais atentos e satisfazer essas necessidades. São tudo perguntas que deve fazer para, no fundo, tornar a sua rega mais eficiente e ter os melhores resultados possíveis. E, por fim, deve escolher bem os métodos de rega e, portanto, para escolher bem os métodos de rega, deve, no fundo, garantir que todos os pontos que falei anteriormente sejam satisfeitos e, na minha opinião, o que garante o sucesso de uma exploração agrícola, de uma cultura agrícola, é o planeamento. Ou seja, nós fazermos um estudo prévio planearmos quais são, no fundo, os fatores que nós devemos garantir para, assim, alcançarmos o sucesso. E isto é a aplicação à exploração agrícola, mas também aplica-se a quem tem uma horta ou um jardim, é percebermos o que é que vamos fazer mediante o espaço que temos, percebermos o que é que precisamos de comprar, o que é que precisamos de ler e cada vez mais há blogs, há sites com informação fidedigna, bons livros e acho que o estudar, o ler, é fundamental e não deve ser só entendido que os técnicos do setor devem ler, mas sim, qualquer curioso que queira ter uma produção agrícola o mais pequena possível, deve estudar até para minimizar problemas e maximizar os lucros por mais pequenos que sejam, mesmo que seja só uma produção caseira. E portanto, dou por terminada esta mini aula, espero que tenham gostado desta aula, que vos tenha sido útil e que vos garanta assim que vos tenha no fundo dado algumas ideias-chave sobre a rega e sobre quais os principais procedimentos e cuidados que devem ter para terem a maior eficiência da rega para garantirem os nutrientes necessários para as vossas plantas. Eu chamo-me Rosa Moreira e espero que tenham gostado deste vídeo e se gostaram e se querem ver mais vídeos neste formato de mini aulas, deixem aqui nos comentários que tipo de temas e termos e assuntos mais técnicos gostavam que eu falasse de uma forma mais simplificada. E se gostam deste tipo de conteúdo, deixem desde já o vosso like e subscrevam o canal, pois é muito importante para mim e desta forma também garanto que chego os conteúdos que crio chegam a mais pessoas. Vemos-nos no próximo vídeo. Até à próxima!